Às vezes até nos esquecemos o quão importante foi essa estrutura na evolução dos animais. Antes dele existir, e eu digo o ovo reptiliano, não o ovo de galinha, os animais eram totalmente dependentes do meio aquático. Então essa estrutura, o ovo com casca e suas membranas internas, ela possibilitou os animais a conquistarem um ambiente terrestre sem a dependência da água, de corpos de água para a reprodução. É claro que os animais sempre vão precisar da água para manter a sua vida fisiológica, mas o ovo permitiu o nascimento do filhote fora dos corpos d'água, em um ambiente mais árido, menos favorável. O ovo possui uma casca grossa que mantém o embrião lá dentro hidratado, evitando o ressecamento e desidratação do embrião, mas é uma casca porosa que possibilita as trocas gasosas. A casca do ovo, então, junto com as membranas internas, ela protege o embrião lá dentro de choques mecânicos, suavizando qualquer tipo de chacoalhão. E lá, junto com o embrião, o manjar dos deuses, o vitelo, que é a nutrição necessária para o embrião crescer e se desenvolver, sem um auxílio adicional dos pais, um cuidado parental. E por último, essa maravilha da evolução, permitiu uma irradiação plena e gigantesca de inúmeras espécies no ambiente terrestre, desempenhando o seu papel genuíno de preservar e nutrir o embrião, e também de servir de alimento na cadeia ecológica. Essa estrutura aqui é ou não é fantástica? Agora, bora arrancar um ovão frito com arroz e feijão, porque já deu fome, né?